Galera, vocês podem ver que tem uma lesma aqui, é novos mortes, solta aí. Bom, estamos aqui então com novos mortes. Ó, esteletransporta, isso é muito louco, mano, ele tá feio, vamos matar ele aqui, e ele dropa, dropa esse treque aqui ó, um pedaço do portal, obsidian e um treco aqui, e obsidian chart, pode fazer, tem novos, lácteos, tem várias coisas aqui novas, tem o do bootcraft, vamos ver que tem novos aqui, wits, light chanks, novos TNTs galera, enchant, tá aí, vamos embora agora mostrar o bicho mais legal que tem aqui, que é esse aqui, velho, eu vou matar ele, essa espada é muito boa, dá 11 de dano, né, bom, sai, eu não quero ser, não, vai, nossa, eu não quero ter sempre vida, mano, vai matar ele, sai daí, ué, deu muito rápido, eita, nossa, tá, subseguindo, deixa eu ver aqui, vamos pegar, ah, esse aqui também é bom, esse treque aqui, parece que é do, do little bright, mas não é, deixa eu ver aqui, um arco mágico, natura, arcanisteth, que treque é esse, o que ele joga, eu não entendi, ó, o louco, velho, xarope, esse aqui também, subseguindo, flame blade, agora, ah, espada de fogo, bomba, essa, essa bomba não dá muito dano, deixa eu ver, vamos invocar um, um, uma, uma lesma, aqui, vamos jogar uma bomba nela, porém é que isso dá bem pouquinho de dano, então eu vou mexer aqui nela, viu, é, é muito ruim de dano essa arma, vamos matar ela, epa, nossa galera, não mata essa arma, vixi, tá, agora matou, vou lá em cima e não voltou mais, tá, não, não dropou nada, poções, deixa eu ver, olha, novas varas, a vara de pescagem eu já sabia, tem vários peixes também novos, olha, cara de zumbi podre, globing, ah, de globing, globing, vamos ver aqui, vamos procurar por globing, deixa eu ver aqui, globing, tá, não achei nada sobre o globing aqui, tem só vidro, pessoal, eu também estou aqui com o mod, bouncecraft, bode no combustível, tá, tá bom, e o bibliocraft, que tem vários, tipo, prateleiras, que isso é muito bom pro teu mining, vamos guardar aqui, ah, uma espada, essa espada, uma bomba e a outra espada aqui, ela vai ficar ali de bolsa, e quando tu quiser pegar, tu vai aqui e pega, clica no que tu quer, clica lá embaixo, droppou, clica nesse aqui, droppou, clica nesse aqui, droppou, sempre bem útil, nunca vai droppar, então, galera, esse vídeo fica por aqui, a pauta do Minecraft não vai tá, não vai tá, na descrição, nunca tá, mas quem sabe pra praça pauta do Minecraft com modos que eu trarei, terá, então, os treki, vamos ver se estou, tá, então falou-se, pessoal, deu aqui, eu fico por aqui, então, eu vou aprender mais sobre esse treki, que eu nunca, o Minecraft eu nunca sei que, pra que que serve, né, mas então, na próxima, eu vou falar algumas, coisas melhores, que treco é esse, tá, então, bola do petróleo, waiter, tá, falou, pessoal, que treco é esse, então, até o próximo vídeo, oita, tá feio, o que eu faço, falou-se, então, o próximo vídeo foi...